Certo, Rodrigo, esta proposição é do vereador Wanderlei Paulo de Oliveira e ele está conosco. Vereador, o projeto foi aprovado. O que levou o senhor a apresentar esta proposição? Olha, Marcão, o que me levou a apresentar esta proposição foi a solicitação da nossa comunidade, pessoas da comunidade que, em período recente, acompanharam diversos acidentes que aconteceram no Brasil, aconteceram em Santa Catarina e com a preocupação com a segurança e a vida no município de Blumenau, me pediram para que apresentasse esta alternativa legislativa e o fiz adequando o Código de Posturas. E, na prática, como ele deverá funcionar caso for sancionado pelo prefeito? Olha, após a sanção do prefeito, quem tem piscinas de uso coletivo vai ter um prazo para adequação e, na prática, a fiscalização de posturas do município de Blumenau poderá e terá um instrumento para poder fazer a averiguação de todas as piscinas, as atuais, as existentes, e terá mais um instrumento para a verificação e averiguação para a confirmação do dispositivo de segurança nas novas, que serão e que, fatalmente, serão instaladas no município de Blumenau. O que é este equipamento, Fernando? Este equipamento é um equipamento de segurança que evita que as pessoas sejam sugadas nas piscinas por um acidente, por um risco, por uma queda de energia, por algum problema, as pessoas acabam correndo o risco de serem sugadas, levadas a sérios acidentes nas piscinas e até a morte, como aconteceu no Brasil. Por isso, a nossa preocupação é de natureza preventiva, dar o dispositivo, dar o instrumento legal de natureza preventiva para que Blumenau possa prevenir e não correr o risco de ninguém ser levado a sofrer um acidente grave nas piscinas. Como já foi falado, o projeto já foi aprovado pelos vereadores aqui no plenário e agora foi encaminhado à sanção do Executivo. O senhor está animado com a aprovação, com a sanção desse projeto? Olha, eu creio que o prefeito Napoleão deverá compreender, sua equipe deverá compreender a natureza desse projeto e creio da possibilidade plena de sanção por parte do prefeito que também não creio que o prefeito queira que alguém acidente-se no município de Blumenau. Por isso, esse instrumento colocado à disposição, agora claramente colocado à disposição para que todos possam trabalhar. Quem se utiliza das piscinas vai ter essa segurança, as piscinas terão a informação do sistema de segurança e quem trabalha com piscinas, quem tem piscinas e quem faz a manutenção das piscinas terá a responsabilidade de cuidar da vida do nosso povo. Obrigado, vereador Vanderlei. Eram estas as informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo.